Valeu rapaziada. Até shake! Até shake! Valeu rapaziada. Até já já. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Palabara. Fala aí. Comigo RC roncou mais. Quem é o próximo Megazord? Quem é o próximo o que? Megazord, que eu sou curiosa. Cara então. A gente... É porque trazer no Megazord vai desbalancear a porra toda. Mas eu vou fazer uma surpresinha legal, acho que vocês vão gostar. Ai meu Deus. Ai. Eita. Eita porra. Começou. Começou. Vou deixar outra parada bem clara aqui mano. Em relação a guerra, a ação, essas paradas assim. Com o tempo vai ficando...